Amigos que nos acompanham pela TV Cidade Canal 14, estamos aqui novamente hoje por uma conversa com um amigo de longa data, mas que a gente infelizmente tem pouco tempo para conversar, pelo menos até agora teve, mas com a idade chegando eu espero que a gente consiga mais tempo, porque este moço é uma pessoa muito querida, muito simpático, muito humilde, que sempre está disposto a nos ouvir e tem sempre alguma coisa também a nos transmitir. Obrigado, Dr. Gilo. José Carlos, eu gosto de chamar as pessoas pelo primeiro nome. José Carlos, de ter aceito o nosso convite, já estamos muito atrasados, era para ter conversado com você há praticamente um ano. São tempos... As coisas vão passando e um dia por um motivo, outro por outro, mas estamos indo para o final do ano, eu quero te dar as boas-vindas e te agradecer pelo convite. Nossa, eu que agradeço o convite, senão é sempre um prazer estar contigo, é uma pessoa de história, de muitos bons feitos, não só para o pessoal, como para a cidade como toda, são poucas pessoas que se doam, digamos assim, conheço de várias outras situações, como o Rotariano, como o presidente de SICS, como uma pessoa envolvida e comprometida, então é sempre um prazer muito grande conversar contigo. Então vamos começar pelo começo, pelo começo. começo da sua vida, o senhor nasceu em Farroupilha ou no norte do Peru, que tem uma cidade que se chama Turrilho? Turrilho, é. O sobrenome tem um pouco de história espanhola, meu avô, digamos assim, as suas origens, mas enfim, sou nascido em São Paulo, São Paulo capital, da época em que ainda São Paulo havia os partos eram de parteiras, então, digamos assim, são tempos aí que passaram, que assim como Farroupilha ou outras coisas vão se desenvolvendo, mas enfim, nascido em São Paulo, crescido, enfim, formado e tudo mais, e por uma bênção, uma sorte, o que for, acabei estando aqui em Farroupilha. Já porque crescendo em cidade grande a gente sabe, digamos assim, de tudo que ela pode oferecer de bom e de tudo que ela pode complicar a vida, principalmente social, família e tudo mais, e eu preservo muito essa situação, então, logo depois de formado eu já procurei cidades menores para viver em família e tudo mais, e aí, enfim, passei para o interior de São Paulo trabalhando, por uma ou duas empresas e depois, por um acaso do destino, pessoas comuns e por um sentido profissional, acabei sendo convidado a vir a trabalhar aqui em Farroupilha. No tempo que o senhor, no tempo que você morou em São Paulo, existia aquela, como é que eu vou te dizer, aquela, cubatão, como é que era cubatão em relação a capital, a poluição? Ah, olha, vou contar um caso que fez com que eu trouxesse meus pais para cá em Farroupilha também, estão vindo para cá. Meu pai, numa das, numa de férias, passou uns 15 dias aqui e ele tem um sério problema nas vistas. Ele passou uns 15 dias aqui e voltou. E logo que ele voltou, ele teve uma consulta no oftalmo e chegou lá, o oftalmo pegou, olhou, mas o que aconteceu com a tua vista? Ele falou, não, não, melhorou muito, o que foi que houve e tudo mais. Aí ele contou que tinha passado uns 15 dias aqui em Farroupilha. Ele falou, é isso, teu problema é poluição. Não é, Lino, assim? E tanto é que aí acabou vindo morar aqui, convencemos a vir morar aqui, acabou fazendo uma cirurgia e por conta disso, o lugar onde ele conseguiu ter uma vida mais tranquila, ficou Farroupilha. Que bom. Passando um pouco de frio e tudo mais, mas enfim. Mas daqui não tem poluição. Tá super bem. Eu morei em 79, por isso que eu ia te perguntar agora quando tu veio para cá. Eu morei em 79, um pouco em São Paulo e a gente não podia usar roupa clara. A camisa você virava manga assim, toda enfumaçada. De manhã o sol bonito, daqui a pouco ele começava a amarelar, isso me assustava. Em que ano você veio para cá? Ah, eu vim para cá em 97. Ah, você veio mais recente. Em 97. Você veio para cá em 97, são 18 anos. Já são 23 anos aí de história de Farroupilha. Mas é interessante, São Paulo, assim como outras cidades grandes, tem uma série de coisas a oferecer. Eu ia muito regularmente a São Paulo, até por questões de... Enfim, a gente precisa se aculturar com várias coisas. Então nós temos que buscar pessoas ou situações que estão, às vezes, em muitas situações melhores do que nós, especialmente a parte de conhecimento. Então sempre gostava de ir lá por uma série de motivos. Mas para viver efetivamente em família, ter relacionamento com os sinônimos de amizade, poder circular e sentir toda essa beleza natural que nós temos aqui, nós estamos muito bem. Para viver nós estamos muito bem. Não, minha esposa é de lá. Minha esposa, ela trabalhou comigo e depois que eu saí da empresa onde estávamos, aí amizade rolou, casamento, namoro e acabamos morando, casando e morando no interior de São Paulo. E de lá para cá também já são... Puxa, já vi de 89, já são 30 e já vamos para 32 anos de casados e viemos para cá junto com dois filhos. Foi tranquilo? Para ela se adaptar a farolinha? Sabe que assim, agora eu diria que nem tanto, mas eu vou dizer, quando nós viemos, eu me lembro muito bem quando nós chegamos um dia à noite, descarregamos, coisa e tal, e pá, que fome. Vamos sair para jantar. Quem é que dizem que achavam alguma coisa em farolinha? Foi Rx. Deserto, deserto. Não, acabamos voltando para casa cansados, tudo ficamos. Hoje já tem uma série de alternativas, tudo tal. A própria receptividade, a cidade foi evoluindo muito, até por conta do apadrinhamento que ela teve de tantas outras pessoas. Então hoje não dá só para dizer que aqui seja terra de gringo, coisa e tal. Acho que Farroupilha está numa dinâmica muito grande, tem muitas pessoas de fora aqui também. Então essa miscigenação, essa troca de cultura, muito embora a gente sente um enraizamento de uma cultura forte, isso é muito bom. O Rio Grande do Sul traz isso na veia, no sangue, o fato de cantar o hino nas cerimônias, é algo assim que realmente é uma façanha a ser, digamos assim, copiado. Teve algum momento que vocês chegaram a balançar, principalmente no início, até a adaptação, se há que fizeram a escolha certa, não? Teve alguma dúvida quanto à escolha? Olha, eu... Por esses motivos? Eu tenho uma felicidade muito grande de estar casado com a Yolanda, que é uma pessoa que realmente nessas situações ela não vê barreiras. Para a parte profissional, você passando a quantidade de horas dentro da empresa, ela praticamente é só uma mudança de endereço. Agora, para quem vive a cidade e tudo mais, você precisa realmente de uma companheira, de uma amiga que enfrente situações e, por sorte, pelo perfil e tudo mais, a Yolanda não se prende, digamos assim, e se tem barreiras ela costuma derrubar e ir à frente. Isso deu toda uma conquista de amizades e relacionamentos muito grandes e aquele tipo de coisa, parente você não conquista, ele vem junto, digamos assim. E o meu pai sempre disse... Os amigos... É, ele disse que o vizinho, às vezes, é o melhor parente. E olha, nós, enfim, abençoados que são, mas nós sempre tivemos excelentes vizinhos e pessoas de amizade fantásticas, porque imagine você chegando com crianças pequenas, sempre tem um que precisa de um pouco mais disso, por aquilo, e de repente você está deixando o filho com o vizinho, olha para mim que eu preciso disso. Então, por sorte, enfim, me vem na lembrança uma série de pessoas fantásticas com quem, enfim, a gente se relaciona e continuamos. Eu acho que isso tudo também nos dá um sentido de dever, de também responder a isso. Então, nós sempre procuramos também estar abertos e receptivos a quem quer que venha. A gente sente essa moeda de troca, não só uma questão de obrigação, mas de cidadania. Então, isso nos faz bem também. A solidariedade faz bem, né? Ah, muito bem. Muito melhor a quem imagina estar sendo percebido. Então, enfim, que momentos vem na lembrança e nos deixa muito felizes. Eu não conhecia a tua esposa antes, eu encontro ela seguido aqui na TV, mas é simpatia essa pessoa. Não, é fantástica. Que é, né? Trabalha, faz uma participação aqui na TV toda semana também. E isso, queira ou não, a gente se torna mais conhecido. E também é uma oportunidade a gente dizer para os nossos espectadores, a quem nos acompanha, aquilo que a gente pensa. Isso também é uma maneira de se fazer cultura. É, não tem como. Nós viemos de movimentos de encontro de casais. Aqui, nós procuramos e fomos, por sorte, convidados por clubes de Rotary, que deixa de ser um clube de serviço. Então, isso tudo, na certa, nos traz um relacionamento com pessoas imbuídas do mesmo propósito, né? Amizades sólidas, fantásticas e realmente a gente se sente muito bem e entende esse altruísmo, essa vontade de participar com o que os outros tenham e uma vida melhor também. Eu não sabia que o senhor era um paulistano. Não tem jeito de paulistano. Você já é muito mais gaúcho do paulistano. Só falta bombaixo. Não, eu já estou. Eu me sinto muito bem aqui. É uma terra de muitas oportunidades. Não só falando das questões pessoais, profissionais. Nós estamos num núcleo, digamos assim. A Serra Gaúcha é um ponto não só logístico, mas também de geografia, de situações. Ela é multi, não só pela sua cultura, que a gente tem uma miscigenação, seja de alemães, italianos, mas também por uma série de diversidade econômica também, que faz com que não tenha sempre o mesmo assunto em pauta. Nós temos, seja a questão agrícola, vários tipos de indústria, seja plástico, metalúrgica e a parte de transporte. Ou seja, essa questão logística, a gente não entende quem vem de fora. Muitas vezes as pessoas falam, ah, aqui é assim mesmo, o gringo é assim, aqui as coisas são assim. Meu, vira essa página. Isso não cola mais, né, Dilma? Isso não cola mais. Os desafios existem para qualquer um. Nós temos que passar com essas questões, dizer que isso sempre foi assim, o coisa e tal, erguer a cabeça, pegar desafios. Se a gente olhar, tem realmente muitas situações piores, tem de melhores. Com os piores, a gente tem que olhar para procurar trazê-los, trazê-los juntos para ir para frente, mas mirar à frente. Nós temos que mirar à frente e vamos em frente. Com essa missão de mirar à frente, o senhor hoje é o presidente da SIC de Favopi, né? Então, eu te diria assim, ó, eu acho que a tua dificuldade em aceitar o convite, eu imagino que teve alguma dificuldade. A Nádia, por exemplo, foi quem me substituiu na SIC, sucedeu, não é, substituiu. Teria dificuldade, ela não queria, depois, mais que uma vez, ela disse, olha, se tivesse tudo novo, eu faria. Então, isso tem as suas compensações. O que te levou a aceitar o convite? Quais foram os motivos para isso? Você, Nair, olha só, tu sabe que existem várias chapas concorrendo para ser presidente da SIC sempre, né? Só não rola dinheiro. Não, assim, ó, as coisas são assim, um dia me liga o Maurício Bianchi, olha, existe a Câmara de Indústria e Comércio, em Farroupilha e tal, e é formada por voluntários, equipe e tudo mais, que dispõe a fazer um serviço em prol de... A advogada demorou um pouquinho mais para dizer... Aquela preparada e... Tá, e... Bom, e o seguinte, então, nós estamos lhe convidando para fazer parte da equipe. Ah, que bom, fico lisonjeado, eu vou levar isso em conta e tão logo me posiciono. Não, 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 é agora, é agora, né, Dino? Tem que pegar no... Tem que pegar no... Eu falei, como assim? Não, 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 é agora e já vai ser montada a equipe, coisa e tal. Eu falei, mas, cara, você tem muita confiança, né? Digo assim, é para o próprio... Né, de relacionamento, sim, que tinha com o Bianchi e tudo, mas não tinha ideia de todo o... A estrutura, o... Não digo poderio, mas a representatividade da Câmara de Indústria e Comércio em Farroupilha. E aí me convidaram para fazer a vice-diretoria para a parte da indústria. E... Eu acho que o universo conspira, né, mas, digamos, eu topei, né, porque eu não sou de dizer não para as coisas e se a gente é convidada, a princípio se sente também uma questão de confiança de quem está fazendo esse convite e também não está se convidando, ó, vem e vai, né, vem comigo. Então tem uma diferença muito grande. Então aí aceitei o convite, né, pelo menos em... Parte da diretoria do Daniel. Do Daniel. Aí é que fomos conhecer o Daniel, o presidente da equipe. Tu não conhecia o Daniel? Não conhecia o Daniel, o conheci no dia lá. E interessante que eu, tal ou não o conhecia, que eu cheguei para ele, cara, tu sabe alguma coisa de identidade, né, as coisas e tal, prazer, e falar, ah, eu sou o Daniel Bamba, pá, o presidente. Legal, nos medos, né? Não, mas assim, ó, Daniel, uma pessoa fantástica, com dinamismo muito grande, a equipe se formou e o interessante é que como realmente a gente se... Enfim, não tem nenhuma coisa pré-montada, opa, esse é o ritual, ou isso é aquilo, se ficou muito à vontade de desempenhar e de fazer, de praticar um serviço. Então é uma coisa que começou praticamente há quatro anos atrás, em que a gente se envolveu com a SICS e daí sai perguntando, senão ele, como é que é isso, Nádia, como é que é aquilo e tudo e tal, pra também a gente estar representando de maneira condizente, né, se situar. Mas, e aí a primeira coisa que resolvi fazer foi visitar os associados. Muito bom. Visitar os associados porque a entidade, ela é uma entidade representativa. Então, pra se fazer representativa, ela tem que saber o que é que ela está representando. E aí passamos um tempo visitando, enfim, as empresas que são institucionais por direito, porque realmente existem conglomerados industriais muito interessantes em Farroupilha. E existe uma série de empresas que aí sim a SICS tem que suportá-las, digamos assim, no sentido de trazê-las a visões diferenciadas do que poderia ser. E aí partimos, digamos assim, pra esse conhecimento. E aí o universo conspira, né, você acaba encontrando outras pessoas que comungam da mesma ideia. E se percebeu que o grande mal é que as pessoas às vezes até se conhecem, né, as pessoas se conhecem, mas um não conhece o que o outro faz, não conhece o que a tal empresa faz. E a partir daquele momento nós começamos a estabelecer oportunidades de relacionamento. Então, simplesmente, ô, empresa tal, fulano aqui da SICS, papapalá, podemos aí te visitar? Né? Podemos aí te visitar, não era? Podemos? Ah, nós estamos num grupo aqui de pequenas e microempresas, que depois a gente acabou apelidando de Copeme, formamos um grupo. E a ideia era convidar justamente pequenas e microempresários a visitar outras empresas. No sentido, realmente, é o que tu faz, como é que tu faz e impressionante, senhora. Impressionante. A satisfação é fantástica porque dá negócio, não tem como dar negócio. Pessoas de empresa, quando se juntam, conversam, dá negócio, tu sabe disso. Sai samba. Sai negócio, isso aí não tem coisa. E se não sai negócio direto, ah, eu sei quem, eu não sei quem, quem. Então, deu uma energia muito legal, né? E foi, daí surgiu o B2B, que também foi um evento que nasceu da conversa entre tantos. Poxa vida, se isso tá bom pra mim, tá bom pra ti, por que não pode ser bom pra farroupilha? Então, vamos montar um evento pra que as empresas tenham a oportunidade de se relacionar, de se conhecer. Então, B2B, Business to Business, só de CNPJ, né? No intuito das empresas se relacionarem. Eu sou isso aí, o nome na época, mas gostei muito. O interessante é que o nome é uma coisa importante. E aí eu tenho que dar a mão apalmatória, minha filha. Enfim, pá, temos que dar o nome, né? E aí você tem que pegar coisas que sejam consistentes, marcantes, fortes, uma coisa que chame a atenção. Então, encontro de negócios, pá, várias coisas e tal. Aí foi, ah, tem B2B, B2B, B2B. Aí fui conversando com a minha filha, que nasceu a ideia da B2B. E aí levei ao conhecimento do pessoal. E como é a primeira vez, mas o que é isso? Como é que vai ser isso? E não sei o quê. E eu falando, eu não sei. Eu só sei que vai dar certo. Fiquem tranquilos. Porque o simples fato de colocar pessoas pra conversar, mas como é que vai ser, não tem importância. Pode chamar isso de roda de mato, o que quiser. Mas que vai dar certo, vai. Então, como é que vamos fazer? Aí, conversando com uma da, inclusive do Planeta Água, o Leandro Planeta Água, ele falou, olha, eu participei de um evento em São Paulo, que foi num hotel que era de construtoras. E o que que era? As construtoras convidaram os fornecedores, ou possíveis fornecedores, a apresentar seus produtos. E como é que foi? Então, eles deram lá um espaço, eu levei meus banners, meu produto, tal, tal, e apresentei. Eu falei, é isso, né? Aí, fomos lá no restaurante, Parque dos Pinheiros, vimos aquelas mesas todas. É aqui mesmo que vai ser. Podemos fazer? Não, podemos, tal, e foi assim. Cada um ganhou uma mesa, né? Digamos assim. Olha, a mesa de vocês. Eu surpreendi. Tragam o que vocês quiserem trazer para expor os seus produtos e tudo mais. E foi fantástico. Foi fantástico. Foi muito bem. Foi em cima da média, né? Nem esperava tanto. Nossa. E aí, o espaço ficou pequeno. Partimos para a Ux, que na última já ficou pequeno também, né? E pena que veio a pandemia e tudo mais, mas já estava marcado o outro e tudo mais. E a ideia é... É uma feira de negócios. É uma feira de negócios. E olha, tu não imagina, o gerente do Banco do Brasil nunca pensou que abriria conta corrente num B2B. E abriu conta, né? Empresas de instalações fotovoltaicas fechou negócios enormes no B2B. Enfim, muita coisa acontece. Porque o empresário, via de regra, ele fica focado no seu negócio e as paredes o impedem de enxergar outras possibilidades. Ah, nós vimos casos, assim, impressionantes. Empresas comprando de outras distantes, de outros estados, tudo. E o vizinho fazendo o produto. Mas, sério, ele falou, mas não é possível. E isso acontecendo aqui nas nossas barbas. Então, a facilidade do relacionamento, oportunizar essas situações, foi isso que... As próprias negociações. Todo mundo fala a mesma língua, confia no parceiro, fica tudo mais fácil. E aí, Senair, a coisa foi se desenvolvendo e acabou, digamos assim, com a gestão do Banco. Estava certo, digamos assim, uma equipe, mas, sabe, as pessoas acabam tendo situações e situações. E aí, digo, na falta de, novamente, vem o convite, leva a presidência da SIGS próximos três anos. Aí, aquele tipo de coisa, eu só vou se estou for, se eu estou for, se eu estou for, se eu estou for. Aí, é sempre uma questão de grupo. E, vamos lá, formamos uma equipe e estamos procurando fazer a diferença, ou procurar fazer com que a gente tenha uma situação melhor do que quando chegamos. Mas, infelizmente, o ano deu uma breteada nessas questões, porque nós, justamente, estávamos promovendo contato, contato pessoal. E aí, isso foi tudo breteado. A alternativa foi fazer os encontros online. Daí, imediatamente, eu me lembro que nós começamos já, fui atrás de uma plataforma e, no início, a Zoom, a Zoom era pouco conhecida, né? Eu fui bater nessa plataforma. Aí, investimos na plataforma, nos associamos a essa plataforma, a Zoom, pagamos uma pequena taxa, ninguém sabia usar, como é que ia e tudo mais. E a gente foi indo, foi usando. Então, pelo Zoom, a gente, enfim, nós tínhamos almoçando com a SIGS todas as quintas-feiras, impedidos de fazer, não, vamos fazer a quinta-feira, à noite, a hora que o pessoal pensa que vai dar uma sossegada, vamos colocar um pouco de informação. E aí, surgiu o online com a SIGS todas as quintas-feiras, às oito horas, e também tivemos aí uma série de encontros e oportunidades, mesmo não tendo a questão pessoal, mas se oportunizou uma série de conhecimentos e encontros que, até um certo momento, se tornou excessivo, porque se começou a ter lives de tudo quanto é tipo, naturezas e informações chegando de várias formas. Mas nós mantivemos a linha de procurar trazer conteúdo, trazer conhecimento. Em função disso, aí dentro daquilo que a gente vinha conversando no intervalo, as questões financeiras bateram muito forte, e aí a gente montou até um extra, né? O Vinícius encabeçou isso, se formou um comitê financeiro, onde foram convidadas várias entidades financeiras de toda a Farroupilha, se fez vários encontros com eles, para se ter uma ideia de o que se poderia fazer para os associados, para a Farroupilha de maneira, e aí a gente começou, toda segunda-feira, ter encontros promovendo vários debates ou situações para justamente informar das oportunidades financeiras que existiam durante a pandemia. A CIC acompanhou numa missão a Porto Alegre para, junto ao Governo do Estado, o Secretário do Desenvolvimento, conseguir alguma coisa para as empresas que estavam em dificuldade. Tu foste um grande porta-voz. Eu fui junto com o pessoal, porque era uma preocupação que eu tinha por demanda. A gente fechou a empresa e as pessoas procuravam ajuda. Então, vamos, vamos, que nem você for. Não custa dar uma mão. Só que eu vi, assim, uma dificuldade enorme. Na diretoria do Banro do Sul, eles estão preocupados com o lucro final do trimestre. No Secretário do Desenvolvimento do Estado também. Tá, a gente tem que entender que o Estado está quebrado, mas uma das formas de recuperar é recuperar a empresa. Só que o que você enxerga para o 2021 quanto às empresas, principalmente as de farmácia? Olha, nós estamos vivendo agora um período meio, eu diria até eufórico, digamos assim, porque nós tivemos uma retenção muito grande das atividades e agora é lógico que toda essa retenção causaria desabastecimento. Era tudo muito óbvio, porque se importou menos, se produziu menos dólar alto. Então, foi uma série de fatores que era inevitável termos passar por esse desabastecimento. Até por conta, até de promover exportações. Ou seja, a gente deixou o país pelado, né? Um pouco suprido de insumos. Então, eu diria que nós estamos passando por um período que, sinceramente, no meu modo de entender, era previsto que acontecesse. No meu modo de entender também, isso não vai com toda essa euforia por muito tempo. É lógico que passa por um período de desabastecimento, as coisas vão se adaptando, o que era importado com certeza vai voltar a chegar, as empresas vão se estruturando, vão produzir, e isso tende a uma normalidade. Oxalá, seja num patamar de geração de emprego e riqueza. Que é aí que voltamos ao primeiro assunto, que não é com assistencialismo que se vá longe. Nós temos que efetivamente promover riqueza. E a hora que, fazendo as contas simples, você dá 600 reais para uma pessoa que vai consumir 600 reais. Isso é muito bom, num primeiro momento, porque esse valor que você está dando para essa pessoa vai gerar movimento de comércio, indústria e tudo mais. Só que ela gera a partir de um ponto, digamos assim, muito próximo ao comércio. Agora, se isso estivesse andando, como estava andando, e você capitaliza a empresa para ela continuar girando, com 2 mil, não dou 600, eu pago 2 mil para a empresa. Dou 2 mil para a empresa. Parece que eu estou dando muito... Pô, pera lá, como é que eu dou 600 para uma pessoa e eu vou dar 2 mil para a empresa? Mas com esse 2 mil para a empresa, ele vai pagar esses 600 para a pessoa, vai pagar os tributos em cima disso, vai comprar matéria-prima que vai ajudar outra empresa que está produzindo, vai vender seu produto, vai pagar tributos de novo. Então, dos 2 mil que você dá, praticamente pelos 40% volta a pagar com tributo. Então, se 40% volta, digamos assim, em 4 ou 5 meses, ele paga, só em tributo ele já paga o que lhe emprestaram. Ele paga os 600 reais para as pessoas continuarem gastando. Movimenta a economia. Então, enfim, entre dar 600 reais pensando em assistencialismo e dar 2 mil à base de fomento para a atividade econômica, enfim, há distanciamentos e interesses que levam muito mais a pensar em assistencialismo, que ele é muito mais nítido, rápido e tudo mais, mas eu acho que errou-se na dose e poderia-se pensar muito mais em dar fomento, digamos assim, para manter a atividade econômica como um todo do que simplesmente pensar no final da cadeia, no comércio, que obviamente vai ter o seu giro de retorno, mas o poder de giro é menor do que dado em uma atividade econômica. Além do valor de 600 a cada um que se cadastrou, você não acha que a maneira que foi distribuído esse dinheiro está equivocada? Bom, devia ser através das prefeituras? Que conhece as suas necessidades? É interessante. Nós tivemos... Pensem nas questões das cestas básicas. A prefeitura tem o cadastro de todas as famílias em Farroupilha que estaria, digamos assim, na faixa, ou numa situação de carência e receberia essa cesta básica. Via o CRAS, que tem toda uma série de cadastros e tudo mais. Então, é óbvio, Dime, assim, que a prefeitura, digamos assim, conhecedora, digamos, do seu povo, teria a condição de fazer essa distribuição. Poxa, vida senaria, nós também, como votariano, você sabe, nós somos procurados pelo IMEC. E olha só que interessante, o IMEC chegou para o nosso clube de Rotary e disse tenho 250 cestas básicas para distribuir e eu acredito que o Rotary, digamos assim, é uma entidade mais afeta esse tipo de coisa e vai poder fazer uma boa divisão disso tudo. A gente ficou... Puxa, vida, e realmente nós temos atividades, né, como seja com pessoas que trabalham no coral, em teatro, ou seja, a gente tem também um cadastro de pessoas que a princípio estão em famílias e em vulnerabilidade. E a coisa aconteceu muito naturalmente. Então, realmente, tem que procurar quem tem a proximidade disso, porque olha só o que aconteceu. Ficou-se tudo muito atrelado a um cadastro que se mostrou não eficiente. Enfim, nós temos uma série de casos aí que ilustram uma situação que não deveria, enfim, acontecer ainda, principalmente num período de dificuldade, né, mas aconteceu e vamos pensar para frente. Eu acho que, oxalá, esse assistencialismo, que eu vou dizer, ele é necessário, sim. Existem realmente algumas situações que estão muito distantes da atividade econômica, mas eu acho que ele poderia se utilizar muito mais de uma força para se aproximar dessas pessoas da atividade econômica ou simplesmente deixá-las no canto e simplesmente tornando a vida delas simplesmente simplificada com uma doação de valores, né. E a pandemia, o que você acha que impacta? Agora a gente já sabe, aconteceu já quase um ano, que estamos nessa história, oito meses já, de março a novembro, e nós estamos nos aproximando do final deste ano. E o que a gente enxerga para 2021 quanto a desenvolvimento econômico e tudo isso que vem acontecendo? Agora muda a cor de bandeira, as pessoas já não estão mais aceitando isso. O que você acha que vai acontecer no nosso mundo econômico, financeiro, no Brasil como um todo? É interessante isso, né. Às vezes, em certos momentos de dificuldade, a vida vai ensinando certas coisas para ele e eu procuro exemplos na natureza. E é interessante que se você planta uma árvore ou qualquer coisa e alguma coisa, de repente, obstrui o tronco, o tronco, de alguma maneira, ele dá um jeito de se acertar porque ele está vendo o sol ali na frente e é lá que ele vai perseguir. Então, se você literalmente tira a luz, tu acaba com tudo embaixo. Mas, se você ver significado à frente, meu, pode vir a dificuldade que for, você tem que dar um jeito de se adaptar e ir atrás do que te interessa. Eu acho que está mais do que provado que, sim, existem pessoas em situação de risco, existe o grupo de risco, né. Esse grupo de risco tem que ser protegido, né. Então, não é eu, José Carlos, que está falando da cena aí. Isso está mais do que provado de que, realmente, quem tem determinado, a partir de certas faixas etárias, a partir de certas comorbidades já existentes e tudo mais, são pessoas que estão em um grupo de risco. Esse grupo de risco tem que ser bem cuidado. Mas o grupo produtivo... O grupo produtivo é aquele tronco que está vendo a luz, tem uma dificuldade, vai ter que se adaptar e tocar a vida, né. Porque não adianta, gente. Nós vamos ficar aqui esperando o quê? O sol está lá. Bem como está. Então, nós temos, não tem o que se atirar. Nós temos que ter juízo, ter direcionamento, né. Seguir o batalho. E se movimentar. Porque, enfim, ninguém vai... A natureza também, ela também. Para doar, ela precisa ser regada, ser cultivada, ser adonada. E nós temos que fazer isso com a nossa vida também. Nosso tempo, infelizmente, está terminando. Caramba. E passou rápido. Muito rápido. Muito bom conversar contigo, outro giro. Vamos fazer outros bate-papo aqui. Não, estou à disposição. É sempre um prazer conversar contigo. E é interessante que nós temos, de alguma maneira, fomentar outros encontros, outras pessoas e que outros venham, porque é com esse trabalho, não é só pelo voluntarismo que ele traz, mas nós precisamos de mais pessoas imbuídas em compartilhar, né. E não só em se doar, mas eu acho que essa visão um pouco mais colaborativa, ela é importante para fazer com que todos saiam bem e cresçam. E nós temos agora, a partir daqui a 40 dias, praticamente, uma nova administração em Palavira. isso nos dá um novo fôlego, vamos dizer, um novo crédito, que o município possa ter uma guinada também e a gente possa se desenvolver todo mundo junto, com esse espírito de juntar as pessoas, de fazer com que todo mundo pegue junto. Me parece que há uma preocupação de fazer um mutirão por Farroupilha. O que você pensa disso? Olha, é só pensar Farroupilha, como é que está no meio de tudo isso tudo. Farroupilha é um centro logístico, né, digamos, da serra, fantástico, né, digamos assim, nós estamos num entroncamento, né, para tudo qualquer escoamento de riqueza que acontece, acontece por Farroupilha. Então, Farroupilha não tem que ser um brete, ela tem que ser, digamos assim, um promotor, né, do desenvolvimento. Eu acho que esse protagonismo, digamos assim, nós temos que tomar, não desmerecendo, muito pelo contrário, acho que isso só acontece com interligações. Então... E até porque o município vem bem. Não, vem bem. Ele é muito dinâmico, ele é muito rico, digamos assim, de oportunidade. Mas nós temos que nos interligarmos. Não é possível nós nos satisfazermos com uma estrada, né, que de repente vem com duas pistas, vira uma, e a gente acha que isso está bom. A gente não acha que tapou uns buracos, que está bom. É horrível. A parte de infraestrutura aqui que nos segue é lamentável, é horrível. Não é um demérito muito, muito grande. Não é possível a gente se acomodar com esse tipo de coisa. E não adianta dizer que falta dinheiro, né, porque isso é má administração pura, né, porque é valores mal gastos, mal geridos, que faz com que a gente chegue a essa situação. Vai me dizer que Dair ou tudo mais existem para trazer melhorias para cá? Eu só vi trazer problemas. Fica com a tua mensagem final, então, para os nossos telespectadores. Eu te agradeço você ter comparecido aqui e vamos fazer outros encontros para a gente trazer esse otimismo e esse teu conhecimento. Fique à vontade. Não, temos que ter. Eu acho que, pessoal, realmente é um prazer estar aqui. a TV Cidade vem procurando fazer a sua parte, trazendo pessoas que tragam otimismo, tragam informação. Procurei, enfim, colaborar com isso. Me sinto à vontade. Se tiver outras situações, por favor, não só a mim, mas tem uma série de outras pessoas da equipe, da CICS e tudo mais, que tem conteúdos fantásticos para compartilhar. E, pessoal, eu acho que otimismo, né? Eu acho que independente de tudo que se passou, que está se passando, nós temos que pensar positivo, encarar tudo com muita seneridade, com muita volupe. Eu acho que nós temos que dar significado às nossas vidas, né? E isso tudo tem que ser feito com muita doação, né? Com muita... Enfim, com muito compartilhamento. Eu acho que é isso que a gente tem que procurar mais. Obrigado, Trujilo. Até a próxima semana. Até mais. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos.